Estamos em Tucumã, não estamos em Tucumã, estamos aqui na sala de casa, começando mais uma saga ao viver de aí rumo ao título da Libertadores, eu estou com o Renan Pepe aqui, a gente já armou tudo aqui ó, a bandeira, todas as bandeiras, vamos assistir junto, os jogos que a gente não puder ir, que vai ser a maioria, fora de casa né? Ano passado deu sorte né, então a gente pretende aí esse ano começar com o pé direito aí na Libertadores, a gente vai acompanhar os jogos fora aqui né, na nossa casa, nossa bandeira, olha aí o time está entrando ó, muita festa, muita pressão dos caras, pressão, mas não tem problema que a gente vai dar nosso apoio daqui, e a gente vai gravar né, nossa reação, como que vai ser o jogo, o Renan Pepe vai dar o pitaco, o pitaco tático dele né? Tipo o Carribeiro né mano? Hoje como que começou o time aí? Como que vai vir o time do Palmeiras aí? Pelo que houve na semana aí, eu acho que o Eduardo ele entrou um pouco mais precavido né, vai jogar com o Thiago Santos e Felipe Melo, eu acho que... E o Keno né também? O Keno também, eu acho que pra Libertadores, pra início né, jogando fora, eu acho que ele começou bem né, esperar um pouco pra ver o que vai acontecer e conforme o jogo vai mudando, mas eu acho que começou bem. Então vamos lá, seja o que Deus quiser, você vem acompanhar com a gente, tá tudo preparado aqui pra filmar a nossa reação e a gente vai comentando o jogo enquanto isso, vamos lá? Partiu? Vamos caralho! Libertadores obsesceu, tem que jogar com a alma e o coração, odeio odeio... O que eu quero? 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 Vai autorizar o árbitro paraguaio? A vida autoreza está começando a... Autoreza está começando a... Libertadores 2017 para o Paulo Meiras. Nossa, matava, mano. Agora foi expulso, mano. Puta, ele vai dar, mano. Vai expulsar, mano. Ah, sacanagem, foi trombada, velho. Agora fudeu, acabou o time, velho. Mano, o Palmeiras consegue fazer as coisas mais difíceis, velho. Tomar no cu, velho. Caralho! Mano, o Victor Hugo, acho que ele nunca foi expulso, velho, do Palmeiras, mano. Caralho, é o primeiro jogo da Libertadores e esse corno faz isso, mano. Mano. Caralho, vai tomar no cu. Caralho, vai se fuder, mano. Vai tomar no cu. Vai pegar fudinho tudo que fez, mano. Ai... Ah, olha isso. Pelo amor de Deus. É muita cagada, mano. Ele chutou pra frente. Pelo amor de Deus. Olha isso. Nem viu o gol. Olha. Foi expulso em seguida. Palmeiras tomou o gol. Agora fudeu, né, Pepe? Agora só um milagre aí pra ajudar. Agora fica difícil, né? Porque com a menos... Meu, vai sobrar espaço pros caras jogarem. Enfim, agora traz o resultado. Mas é aquela coisa. Perdido de 1 a 0. Perdido de 5. Vai pra cima, mano. É, tem que ir pra cima agora. Tem que empatar esse jogo aí. Me botou o zagueiro Antônio Carlos. Tirou o Michel Baffos. Bom, agora é jogar com inteligência, com calma e tentar o empate, velho. Não tem o que fazer, mano. Seja o que Deus quiser, né? É isso aí. Vamos que vamos. Ah, não, não. Começa com essa jogada do Eduardo assim, velho. Pelo amor de Deus, mano. Vai Zara. Eles adoram, hein. Pode ter certeza, ó. Vai lá mesmo. Pode ter certeza que vai ser lá. É o Eduardo lá? É. É, então é lá mesmo. Cara, eles jogadinha, velho. É lá mesmo. Quem entra os malucos na área, ele inventa diferentes jogadas, mano. É lá mesmo. Vai jogar pro meio da área. Quer ver o queimadinho, mano? É o Borja, Borja, Sala, aí. Tô todo mundo em posição legal. Tá brincando. Caralho! 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 Chupa a porra! Porra! Que francinha! Caralho! Caralho! Eu não tinha visto essa câmera aí. Se não me ver, a gente tá evoluindo, cuzão. Ah! Cusão, cara! Caralho, mano! Cume ele é cuzão, velho! Cusão, caralho! Olha de capa antes da falta! É um pau no cume, velho! Cusão, mano! Caralho! Bem baixo não, que a gente empatou com menos um aí no final de primeiro tempo. O Palmeiras foi lá, conseguiu um empate heróico por enquanto, né? Heróico! E o que você faria? Faria alguma alteração aí? Faria diferente do técnico? Ah, cara, eu acho que a gente achou o gol no momento certo, né? Mesmo com a menos, o time do Palmeiras é muito superior. O Tucumã vai, cara, geralmente o time sul-americano é isso. É bola na área e bola parada. Então, o Palmeiras tem que tomar cuidado, porque eu acho que tá chegando muita foita, cara. Toda hora alguém dá uma porradinha. Uma falta desnecessária, né? Vídeo Vitor Hugo aí que, sei lá, duas faltas que ele não costuma fazer e foi expulso. E prejudicou a gente. Mas, enfim, eu acho, na minha opinião, eu mudaria, eu tiraria o Thiago Santos. Uma porque ele já tem amarelo e outra que eu acho que falta um pouquinho no meio ali. O time dos caras, eles... Cara, é muito lançamento. O Palmeiras tem muito mais qualidade. Mesmo com a menos, eu acho que o Palmeiras poderia mexer nesse meio. Tirar o Thiago Santos, colocar o Guerra. Eu acho que seria uma bela substituição. Eu acho que ele vai fazer isso mesmo. Vai colocar o Guerra. Cara, se o Palmeiras apertar um pouco, ganha o jogo. Mesmo com a menos, eu acho que o Palmeiras ganha, cara. Eu aposto um 3x1 aí, Palmeiras. Palmeiras ganha. Vamos esperar que o Eduardo seja um pouco mais ousado, né? Como diria o Felipe Melo. Parar com essa história de... Cara, é Palmeiras, velho. Eles estão mais com medo da gente do que a gente deles. Então vai pra cima deles, cara. Sei lá. O empate não é ruim. Não é ruim. Mas eu acho que dá pra ganhar se apertar um pouco mais. É isso aí. Vamos aí esperar o show do intervalo. E daqui a pouco a gente volta, né? Fui. Fui. O Palmeiras voltou pro hoje e ele não parou. Não parou. Não. Mano, porra. Ele não mudou nada. Ah, Dudu! Mano, não é a hora, Dudu. Mano, você chuta ou você toca, velho. Você não fez nem os dois, mano. Não. Tá na porta. Puta, que caído, mano. No caralho, mano. Não, ele vai aguardar, ele vai aguardar. Três? Aí tá apontando aquela outra. Ah, ele tá ligado. Ele tá ligado. Não, ele vai aguardar. Final de jogo, hein, Pepe? Final de jogo, sofrido, né? Sofremos. Mas Libertadores é assim mesmo. Eu acho que... Bom, por resumo do jogo, eu acho que com a menos, eu acho que foi um bom resultado. Empate fora de casa, estreia, geralmente é assim mesmo, é nervoso. Mas o time soube jogar com a menos, soube suportar a pressão. Desde os 15, 20 minutos, né, do primeiro tempo, jogando com a menos, né? Sim. Bom, o time soube jogar, eu acho que teve alguma chance, né? O Borja perdeu um gol que geralmente não perde, mas faz parte. E agora é jogar em casa, vencer, lotar o estádio e é isso. Palmeiras tem que ir pra cima, tem mais qualidade que os outros times. E é isso, mano. Ganhar porque tem qualidade pra classificar. É isso aí. E agora sábado, né? Sábado, Palmeiras e São Paulo. Vamos estar lá também, né? Teve a ver, tá presente. E depois, quarta-feira, Libertadores, estamos presentes de novo. E é isso mesmo, é isso aí. Quer mandar um abraço pra alguém, Pepe? Bom, quero mandar um abraço pro Vitor Hugo. Vitor Hugo, não pode fazer isso com nós, não. Não faz isso com a gente, mano. Mas enfim, foi uma boa estreia do Palmeiras. E eu acredito que só vai melhorar daqui pra frente. E é isso aí. A gente vai acompanhando os jogos assim, ó. Com o nosso cenário aqui montado. Vou ter que desmontar, senão vou tomar bronca da família, né? Mas é isso aí, galera. Um grande abraço. Não se esqueça de inscrever. Fala aí, né? Comenta o que achou. E é nóis. Em casa, nóis ganha. Pode ficar tranquilo que é nóis. É nóis, caralho. Vamos que vamos, Palmeiras. É nóis, malado. Muito obrigado. Obrigado.